Bom, gente, estamos aqui, já chegamos e ela está aqui no carrinho. Vou mostrar pra vocês direitinho. Aqui tá a princesa aguardando pra fazer o teste do pezinho dela, né, meu amor? Gemily Moreira! Vamos lá, meu amor, chamo você. Você pode colocar ela aqui, mamãe, e já pode ir tirando o sapatinho dela. Vamos lá, minha princesa. Nossa, como essa princesa é linda. Ó, meu Deus do céu, que pezinho mais gordinho é esse aqui, que dó, mamãezinha. Segura aqui na mãozinha da mamãe, que a mamãe vai estar aqui com você, tá bom? Presta atenção na mamãe, que nem vai sentir que doeu. Primeiro, vamos passar um alquim nesse pezinho. Que pezinho mais gordinho, lindo. Dá uma dó, né, mãe? Que ele já é pequenininho, né? Dá muita dó, mas é necessário, minha princesa. Ó, meu Deus do céu, já foi, já foi, já furou. Já foi, já, amor. Nossa, saiu bastante. Agora vai dar cento quanto sangue, mãe. Muito, uma vida. Ai, que dó. Prontinho, neném. Prontinho. Só pra ficar uma maquinha só. Já foi. Calma. Segura um pouquinho aqui, mamãe. O que ela vai parar de sangue aqui? Ai, disso, te dou, mãozinha. Enquanto isso, eu vou assinando aqui e colocar o nome dela completo. Ponto, mãe. Ponto, já passou, já passou. Toma, só pra que? O que? Ponto, passou, passou, passou. Muito bem, passou. Vem, mamãe. Vamos, mamãe. Vamos, papai, tá isso? Toma, mamãezinha. Seu mamãezinha, toma. Isso, agora sim acalmou. O sangue dela vai pro laboratório. Em 15 dias você busca o resultado, tá bom, mãe? Vamos embora então, minha princesa. Vamos embora. Eu já sou feio, já. Vamos. Ai, lar doce lar, né, minha princesa? Chegou, mamãe. Mamãe não tá surda. Tira esse fone, tá muito alto. O mocinho tá gritando. Te culpa, mamãe. Porque o mocinho ainda tá de pijama, posso saber? Ah, mamãe, eu esqueci. E como, como foi lá, lá, aqui, quem me chorou? Ah, filha, eu tentei distrair ela, mas ela chorou sim, viu? Feche, feche, lá, eu não ia deixar a médica, mas chucar, chucar, é, é, lá. Ih, como ele é bravo, ele. Não ia deixar a médica, mas é necessário, meu amor. Agora, vamos aproveitar que ela tá quietinha aqui e você vai tomar um banho agora. Bora lá. Tchau, tchau, tchau. Gente, meu bichinho é bonito? Fala sério. Olha que loirinho mais bonito, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que menino mais lindo. Agora, os dois tão limpinhos e cheirosos. Tá, tá, próxima, fez o tatu, não vai deixar, mas chucar ele, você. Eita, como é um irmãozinho cuidadoso, meu Deus do céu. E bom, gente, esse foi o vídeo, né, nenenzinha sofreu. E tem um irmãozinho muito, muito carinhoso, né, muito cuidadoso. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar muito like aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E é isso, beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.